Não faz essa cara de quem tá apaixonada E nem abre esse sorriso que eu gasto de juízo Que me sobra, vou perder Não é que eu não queira ser só de você Ser sua paixão É que minha namorada não vai gostar quase nada dessa decisão Pra cima! Mas que dá vontade de dar, jogar tudo pro ar E ir embora com você Pra ser o seu amortinho Ganhar milhão de beijinhos Nos seus braços me prender Mas que dá vontade de dar Pra ser o seu amortinho Ganhar milhão de beijinhos Nos seus braços me prender Não faz essa cara de quem tá apaixonada E entrega pra você Nem dê aquele beijo que me abre o fim inteiro Que me faz enlouquecer Não mostre esse corpo que me deixa quase louco E me ensaneia de prazer E nem abre esse sorriso que eu gasto de juízo Que me sobra, vou perder Não é que eu não queira ser só de você Ser sua paixão É que minha namorada Vai! Vai! Mas que dá vontade de dar, jogar tudo pro ar Pra ser o seu amortinho Pra ser o seu amortinho Ganhar milhão de beijinhos Nos seus braços me prender Mas que dá vontade de dar Pra ser o seu amortinho Ganhar milhão de beijinhos Nos seus braços me prender Só você Mas que dá vontade de dar Pra ser o seu amortinho Ganhar milhão de beijinhos Nos seus braços me prender Mas que dá vontade de dar Jogar tudo pro ar Pra ser o seu amortinho Ganhar milhão de beijinhos Nos seus braços me prender Pra ser o seu amortinho Ganhar milhão de beijinhos Nos seus braços me prender Pra ser o seu amorzinho Ganhar bilhões de beijinhos Mas que dá vontade Dá